A Polícia Civil de São Paulo informou na manhã deste sábado que identificou e deteve duas pessoas acusadas de participar da morte do balconista Elias Martins de Moraes Neto, de 19 anos, que foi assassinado com um tiro na cabeça depois de ser assaltado durante a virada cultural na semana passada. Um dos suspeitos é um adolescente de 17 anos que já foi detido 12 vezes por outros crimes e o outro é o cabeleireiro Renan Alves de Souza Costa, de 22 anos. A polícia divulgou imagens de câmeras de segurança que ajudaram na identificação dos suspeitos. As imagens mostram o momento em que o adolescente se desfaz da bolsa roubada e instantes depois Elias vai atrás do assaltante e inicia uma perseguição. Após serem detidos neste sábado, os dois rapazes foram interrogados e, segundo a polícia, confessaram o crime.